Fala galera, bora para mais um vídeo do canal igual nós mesmos e quem não é inscrito se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Vamos escalar o nosso time para a nona rodada do Cartola FC. Na última rodada fizemos a pontuação de 58,49 pontos e estamos no total de 517,32. Agora bora escalar nosso esquadrão em busca da metade. Vamos começar aqui primeiro galera, com os atacantes. Os atacantes nós vamos de Kaleri, que tem uma partida aqui muito favorável contra o Avaí. Vamos também colocar Bruno Henrique, que até mesmo aqui sem Gabigol, Arrascaeta, pode ser o cara que toma a iniciativa aqui do jogo. E vamos também de Luciano, que é pelo confronto aqui galera. E pode ter aquele combo aqui com galera. Outras peças importantes. Hulk dispensa comentários, mas tem um confronto muito mais, muito difícil contra o Palmeiras, mas é uma boa. Igor Paixão está vivendo uma excelente fase, também é uma boa. Erso aqui, joga em casa contra o Goiás, é uma boa também. Cano faz muito gols, é uma boa também para rodada. Mendonça, excelente. Dudu aqui, uma peça aqui, também constante ainda no campeonato, mas é uma peça boa. Everaldo também é uma peça boa aqui para se colocar. Luiz Henrique, Roger Guedes, Arthur também aqui. O Inter vive uma crise aí, até teve greve, tudo. É uma boa. Aloysio, o Boi Bandido chegou, está vivendo uma fase muito boa. Pedro, Pedro aqui galera. Até para quem tem menos cartoleta aqui, é uma boa. Uma ótima mesmo, Pedro. Passando aqui pelos jogadores aqui. O que eu vejo aqui galera, praticamente são esses aqui, as peças aqui mais para a Liga Clássica. São esses mesmo aí. Tem o Júnior Moraes aqui, mas ainda não mostrou ainda muito o que vem. Para mim são esses aí galera. Agora no meio de campo galera, nós vamos de Veiga, nós vamos de Ale, Ale que está vivendo uma fase boa aqui, roubando muita bola. Joga em casa, é uma boa. E vamos também Divina, está super barata aqui, é uma boa viu galera. Vamos Divina. Está custando apenas 4,17 cartoletas. Tem outras peças aqui, muito boas para colocar aqui galera. Zé Rafael, sempre pontuou aqui uma média que boa aqui, é uma boa. Nath Fernandes, é um confronto difícil, mas é uma boa aqui também. Alan Patrick, está jogando bem. Vamos ver aqui. Yagopi Cachorro, confronto aqui, muito difícil, eu creio que para a Liga Clássica não seja boa. Terence, acho excelente para a rodada também. O Alisson, confronto aqui favorável para o Alisson. Edenilson, uma boa também. Eft Ribeiro, provavelmente deve bater as faltas, os escanteios é uma boa. Oiama, pelo confronto aqui também, dá para colocar assim. Fernando Sobral. Renato Augusto aqui, pelo confronto também. Só que tem que ver como que ele vai estar julgando, né? Porque ele está vivendo uma fase muito inconstante. Andrés Pereira, um dos seus últimos jogos aí. Juninho, Juninho, até que não está tendo uma média boa não, mas ele participa bem do jogo, viu? É galera, são esses aí para o meio de campo. Agora vamos para laterais. Laterais galera, nós vamos de Mateuzinho e Abne Vinicius. Vamos passar pelos outros aqui. Na zaga aqui, na lateral aqui, Mariano, Marcos Rocha, não acho uma boa. Rafael Ramos aqui, é uma boa galera. Provavelmente o Corinthians segura um SGI. Renê, Renê está bem, é uma boa. Lucas Pires ataca bastante. Samuel Xavier aqui, pelo confronto aqui, também interessante. Daniel Borges, uma boa também. O Hélito, do São Paulo, uma boa. Igor Vinicius. São esses aí na lateral, galera. Agora na zaga, na zaga galera, nós vamos de Diego e Vitor Cuesta. Diego, do São Paulo e Vitor Cuesta, do Botafogo. Diego. Zagueiros aqui, galera. Zagueiros aqui não está tão assim bom para escalar não, mas tem o Robson Bambu, que é uma peça interessante. Vejo o Nina, que bom. Só que um valor de cartoleta aqui, muito alto. Manuel também, uma boa. Gil. Vejo mais esses aí, galera. E também tem o Leo aqui, que é interessante também. Agora no gol, galera, nós vamos de Cássio. No gol aqui, tem o Bento, que é interessante. Tadeu, está defendendo demais. É uma peça interessante. Fábio, uma peça boa. Gatito. João Ricardo, que joga em casa, que é interessante também. E aí são esses aí, galera. De técnico, nós vamos de Wagner Mancini. Damos uma economizada aqui, galera, no treinador aqui. Agora os reservas, galera. Nós vamos de Mendonça. No meio, nós vamos de Sandro. Nas laterais, nós vamos de Igor Vinicius. Igor Vinicius. Na zaga, nós vamos de Gil. E no gol, nós vamos de Fábio. E não esquecendo aqui, galera, nosso capitão será Jonathan Caleri. Eu acho a melhor peça aqui para o capitão, galera. Vamos salvar nosso time aqui. Quem gostou desse conteúdo, galera, deixa aquele like. E bora pra cima. E fique com Deus. Tchau.